A CIDADE NO BRASIL 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 Ó на EQADE NO BRASIL POR ALÁ POBRE MAIDEVRAN EU TENHO Other TOGETH CUIDADO wre Meu coração não suporta mais notícias ruins. É o rei. Deram uma surra nela hoje. E ela ficou toda enxada. O quê? Mas quem fez isso? Marie de Vran. Meu senhor! Não diga nada. Não chora. Enxuga as lágrimas. Vamos ter muitos filhos juntos, sim? Esse filho não era nosso destino. Sua saúde é o mais importante. O Mustafa não pode te ver assim. Ficaria triste. Eu contarei para o Mustafa. Você, por favor, se cuide bem. Tem uma reunião importante agora. Olha como ela ficou enxada. O estado dela é grave. Não seria melhor chamar a médica? Nós vamos cuidar dela. Não ouviu o que Adaya falou? Busque alguma coisa para limpar os machucados. Só isso não basta. O rei não é uma simples concubina. É a favorita do sultão. Se ela morrer, nós todos vamos ter que pagar. Quem fez isso foi a Marie de Vran. Mas são as nossas cabeças que vão rolar. Você sabe que eu sou só empregado. Isso não é problema nosso. Nós só devemos obedecer. Suleyman. Esperamos muito tempo para vê-lo no conselho, Pachá Kassim. Parece muito bem de saúde. Estou melhor. Graças a Allah. Na verdade, meu Senhor, com o apoio de Sua Majestade, posso enfrentar qualquer coisa. Mas sabe que a velhice tem seus efeitos. Não diga isso. O Senhor me ensinou que a juventude está na mente e na alma. Precisamos do Seu conhecimento e sabedoria. Pedimos que nos ajude com Sua grande experiência. Nem precisa me falar disso. Servir meu sultão é uma honra para mim. Por que tanta tristeza? Você esqueceu que tem um filho lindo? O Mustafa. Levanta. Você ainda é jovem, tem saúde. Para quê? Se eu já perdi tudo. Ele não me ama mais. E eu não posso ficar sem ele. O que posso fazer? Minha sultana. Pode ficar aí. Não se levante. Se irritou comigo. Atissi, vá cuidar do Mustafa, por favor. Agora mesmo. Você deveria sentir vergonha do que fez. Pelo mais clemente e poderoso. Em nome de Allah e com sua proteção, declaro aberta esta reunião de gabinete. Hoje será um dia único para nosso império otomano. O rei infiel húngaro, Luís II, em vez de pagar os impostos, resolveu decapitar Behram, nosso emissário. Eu decidi lutar contra ele. E peço a cada um de vocês, meus ministros, que deem uma opinião a respeito da minha decisão. Meu senhor, a morte do emissário é razão suficiente para declarar guerra contra o rei infiel húngaro Luís II por vingança. A decisão de Sua Majestade é a mais correta, porque ele desrespeitou o nosso império e cometeu crimes contra Sua Majestade e o Califado. Quero saber sua opinião, Pachacassin. Meu senhor, eu sempre digo que as piores decisões são as impulsivas e em estado de ira. Mas eu tenho certeza de que Sua razão supera Sua ira, senhor. Por isso, qualquer decisão que o senhor tomar certamente será sábia e servirá ao nosso império. Para sua sorte, ninguém viu o que você fez. Como é que você pôde brigar com uma concubina no palácio? Você é esposa do sultão. Este palácio é seu e tudo o que tem dentro dele. Até uma mulher ignorante sabe disso. Eu estava alterada. Ela apareceu quando eu ia falar com o sultão. Não consegui me segurar. Eu só estava indo para contar para o sultão o que aconteceu com meu bebê. Ela não tem nada a ver com isso. Não deveria descontar nela. Não suportei encontrá-la. Senti que era tudo culpa dela. E quando ela falou, eu perdi a cabeça. O que ela disse? Que ia mandar todos embora daqui. Começando comigo, meu filho e também a mãe do sultão. Ia expulsar todos. E que o palácio ia ser dela e ninguém mais. O meu filho Suleiman não pode saber disso. Senhora Dayi, o estado dela é grave. Ela pode morrer. Que Allah não permita isso. Ela vai ficar bem em poucos dias. Ela tem razão. Pelo menos, devíamos avisar o Pachá Ibrahim. Isso não é da sua conta. Ninguém pode saber disso. E não deixe ninguém entrar no quarto. Pai, se dorme aqui, o que vamos falar? Tem muitos quartos aqui, Sumbu. Mande-a para outro. Aonde você vai agora? Eu vou buscar uma coisa muito importante. O gabinete apoia Sua Majestade, o sultão, na decisão de declarar guerra contra o reino da Hungria. Declaramos guerra contra a Hungria com a ajuda de Allah. Allah é o melhor soldado. Não subestime um inimigo, mesmo que pareça fraco. Tratem como se fosse um monstro e fiquem preparados. Só assim, a vitória será nossa. Vamos esmagá-los, Andrá. Precisamos acabar com os otomanos. O sultão Suleiman é uma criança e não quer abandonar seu palácio protegido. Ele diz que quer enfrentar os reinos europeus. Tem alguma novidade? Majestade, o Vaticano diz que cometeu um erro grave. Ao decapitar o emissário do Suleiman e que mandar a cabeça foi outro erro. Constantinopla está em um dilema. Nos informaram que vão tomar decisões com graves consequências. Vou governar meu estado como eu achar correto. O Vaticano que se concentra nesses problemas. Pode falar para o Papa. Não me deixar entrar no paraíso. Nessa torre é muito alta. Eu consigo ver tudo daqui. Eu quero subir daqui sempre. Isso não depende de nós. Só nos deixam olhar quando acontece uma coisa importante. O que é importante hoje? Hoje nós vamos para a guerra. Vamos dar tudo o que temos. Lutaremos até a morte. Devemos lutar com toda a nossa força. Vida longa ao sultão Suleiman! Os soldados pegaram as espadas. Cadê minha espada? Eu quero fazer igual. Vida longa ao sultão Suleiman! Está vendo aquele capacete? É o capacete do meu pai. Por que colocaram ali? Quando colocam o capacete no pátio, significa que há uma guerra e que o sultão decidiu entrar. Eu quero ir para a guerra com meu pai e com Ibrahim. Eu quero ir para a guerra com o sultão Suleiman. O arroz não está bem cozido. É a primeira vez que você cozinha. Quando vai tirar o cabrito do forno? O que deu em vocês? Vamos logo! Vamos arrumar encrenca! O senhor escolheu o arroz. Não é culpa minha. Vem muito duro. Não culpe o arroz. E vai trabalhar agora mesmo. O que foi, Sheker? O que foi? O gabinete está esperando a comida e não está pronta como você pode ver. Vou despedir esses dois idiotas. Vão me arrumar problema, consultão? A reunião ainda não terminou. Não precisa correr tanto e nem ficar nervoso assim. Me dá um prato de sopa e um pedaço de carne. Vou tirar a carne do forno em um minuto. Busca mais carne no depósito. Eu quero crua. Carne crua? Para que você quer isso? É para os cachorros e para os gatos. Não é da sua conta. Anda logo. Vai buscar carne crua no depósito. Vamos, rápido! Corre! Vai logo. Ela vai ficar bem, doutora. Rezem por ela, porque ela está muito machucada. Tem feridas muito graves. Ela não pode tomar sopa nem nada. Eu não trouxe sopa. Isso é carne crua. Dá na mesma que trazer carne assada. Você ficou louco, Sumbu? Agora é só colocar a carne crua no rosto dela em cima das feridas e deixar alguns dias até que apodreça. A carne crua absorve os hematomas e cura o rosto. Ou você já se esqueceu que o Sutton pode pedir para vê-la a qualquer momento? E o que vamos fazer se ele perguntar quem fez isso? O que veio fazer aqui? Pode sair agora mesmo. Me falaram que ela estava doente e eu vim vê-la. Que ela estava doente? Você não sabe? Reza para ela não morrer. Ou todos nós vamos sofrer. Agora vai, sai daqui. Não quero ver seu rosto. A Ohren ainda não chegou. Onde ela está? Estou preocupada com ela. O que aconteceu? Por que você diz isso? O que quer com a Ohren? É minha amiga. O que quer que eu faça? Não posso falar da vida dela. Maria, vem cá. Onde vai? Ohren! Ohren! O que você quer? O que ela tem? Não é nada. Está com um pouco de febre. Pode sair daqui. O rei é a Maria. Não quero que incomodem ela. Dê um castigo se não ficar quieta. Sai daqui agora. E não arrume problemas. A fábrica de artilharia disse que está tudo pronto. Excelente. Vamos partir agora? Claro que sim. E quero muita descrição. Devemos ser cuidadosos, meu senhor. Atenção! Papai! Olá, campeão. Pode me levar para a guerra? Se eu te levar. Quem vai cuidar do palácio quando eu sair? Quem vai cuidar da sua mãe? A mamãe ficou chorando só porque você vai para a guerra. Vamos conversar. Vem comigo. Me fala, como ela está? A Daime me expulsou e não me deixou vê-la. Só pude vê-la de longe, mas parece muito mal, Sutana. Sinceramente, parece até que morreu. Tomara que eu me livre dela. Que morra! Então eu não vou ter um irmão? É a vontade de Allah, meu filho. Não podemos ser contra. Mas eu não estou triste, porque o Mustafa é tudo para mim. Quando vai começar a campanha militar? Quando terminarmos os preparativos. Vai ser logo. Que Allah te proteja. Vou rezar por você o tempo todo. Suas orações estarão comigo aonde eu for. A luz dos seus olhos vai me acompanhar e iluminará o meu caminho na escuridão. Eu te juro. Você quis acabar comigo. Como pode me vender um arroz que não cozinha? Pode trocar a mercadoria agora mesmo. Claro que sim, senhor. Estou às suas ordens. O senhor só precisa pedir. Arrume tudo depressa. E não faça mais isso. Ou vou ter que te expulsar do mercado. E não vai voltar mais. Não importa o quanto implorar. Vou resolver esse problema logo, eu garanto. E vou pedir um manjar turco com pistache. Eu sei que o senhor gosta muito dele. Se for bom, pode trazer. Pode mandar. Um doce vai me fazer bem. Menino, traz meio quilo de manjar turco. Aqui, senhor checker. Aqui, pode sentar. Se não gostar do manjar turco, pode dar para o sultão. É verdade que Nossa Majestade está apaixonada por uma concubina russa? O que você disse não é da sua conta. São segredos do harem dos quais não devemos falar. Vocês querem saber de novidades? Escutem todos. Já colocaram os capacetes no pátio do palácio. Prepare-se para a guerra. Vida logo ao sultão Suleiman. Vida logo ao sultão Suleiman. Senhor, o sultão declarou guerra. Já comemoraram e levantaram a bandeira de guerra no jardim do palácio. Isso não me surpreende? Já esperava isso do sultão Suleiman. Só não sabe quem é o rei Luiz e o desastre que o aguarda. Informe a Veneza, ao Vaticano e também ao tonto em Buda que o mapa da Europa pode mudar. Mãe, papai, voltem. O rei Suleiman não vai embora. Seja calma, menina. Seja calma, menina. Seja calma, menina. Mulho, matem-se. É, o rei Suleiman não vai embora. Sultana! Não pode ficar assim. Ele voltará logo e pensará na senhora todos os dias. Eu não queria que ele fosse Gufem. Eu ficaria feliz só de observá-lo sem chegar perto por toda a minha vida. E se não voltarem, o que vou fazer sozinha? Eu tenho certeza de que o Ibrahim voltará para a senhora salvo e vitorioso. Só reze por ele. E logo farão um compromisso. E diante de Allah vão se casar Sultana. Para, Gufem. O que aconteceria se alguém escutasse isso? Não vai acontecer nada. A Sultana rezou para que Allah desse filhos a todas as mulheres. Sabe o que isso quer dizer? Com certeza ela falava da senhora. Não há dúvida. Afinal, ela é sua mãe e quer te ver feliz. E tem todo o direito de casar de novo. Posso entrar, minha senhora? Entre, Dai. A minha dor no pescoço piorou hoje. E a massagem aliviu um pouco. O corpo se cansa quando nos alteramos. E como podemos descansar? Sei que tem alguma coisa para me dizer. Já chega. Você pode sair agora. Senhora, a médica já foi vê-la. Deu remédios e fez curativos. Está melhor que hoje cedo. E não deixei ninguém ver ela. Só a Nigar Kalfa. Dai, eu quero que cuide bem dela. Vamos acabar com isso. E depois nós veremos. Fecha a porta da sacada, que está frio lá fora. E veja se a Tissi já foi se deitar. A Sultana Tissi continua lá fora, mas não está sozinha. Ela está com a Goufene. Você notou que ela anda meio distraída ultimamente? Ela ficou viúva muito nova. Mas eu não quero que ela passe a vida sozinha. Isso está partindo meu coração, Dai. Eu acho que é hora de achar um esposo para ela. Jovem e de boa família. Deve ter um bom futuro. Ser alguém importante. Quem sabe um pachá? Quem acha que a merece, senhora? Eu não sei. Eu vou falar disso, consultão. O reino é o presente mais bonito. Suleiman, me consideria um desejo? Peça o que quiser que eu lhe dou. Sua religião é o Islã e eu quero ser como vocês. Quero ver o mundo através dos seus olhos. Perceber a vida como o Senhor percebe. Quero que a religião nos aproxime tanto quanto o amor. Você quer se converter ao Islã? Isso mesmo. Meu senhor? Ibrahim, pode entrar. Estou às Suas ordens, meu senhor. Sabe, Ibrahim, o amor nos deixa viver felizes, como se estivéssemos no paraíso. E agora eu estou assim, apaixonado, Ibrahim. Quer saber o que ela me pediu? O que ela pediu? O reino me falou que quer se converter ao Islã. Ela quer ver o mundo através dos meus olhos. Quer dividir a mesma fé. Esse desejo dela é sincero. E é graças ao amor. Ela me ama. Não quer que nada fique entre nós dois. É, o amor muda tudo nas pessoas. Como pude viver sem isso? Minha mãe! O reino? Papai! Papai! Mamãe! O rei O rei, o rei De pé Eu falei pra se mexer Alguém, alguém como você merece morrer Morre, morre Suleiman Então me diga, Pachá Mustafa O exército está pronto? Está sim, senhor E é uma honra mostrar as novas embarcações de guerra Faz quanto tempo que está aqui, Nassu? Eu cheguei ontem à noite e trabalhei um pouco Então me mostre no que trabalhou Como sua majestade sabe Eu busco um modo prático para transportar os cavalos E aqui Eu fiz um esboço Os soldados vão cruzar o rio nas embarcações E os canhões vão do mesmo modo Protegidos Só falta pensar nos cavalos que são importantes na batalha Mas por enquanto Eu só tenho isso Farei tudo o possível para achar uma solução Os navios pequenos estão prontos e testados A velocidade é excelente O que me diz Pachá, Matt? Ibrahim sonhou com os navios e viraram realidade Quero que você confira Senhor, são botes pequenos Não podemos chamar de navios Não condizem com nossa frota Se me permitir, gostaria de chamar de outro nome Mas para mim o nome não importa em nada, Pachá, Matt O que importa é a velocidade e o poder Vamos, Ibrahim Quero ver a sua invenção Você também, Nassu Vamos ver se Ibrahim é mesmo tão bom quanto se acha O sultão só sabe defendê-lo Não diga isso, Pachá Faz dois dias que ela não aparece Será que ainda está com o sultão? Quem falou que ela ainda está com ele? Eu acho que talvez já esteja debaixo da terra Talvez tenha sido insolente E então cortaram a língua dela Ela acha que pode se dar bem o tempo todo Se acha muito esperta, mas não é Por favor, Aizê Você viu a Oren? Não a vi Me mandaram para outro quarto Disseram que está muito doente E não querem que eu me contamine Doente Oren? 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 Mãe Por que aconteceu isso? Papai Essa serpente bateu em mim Mas eu prometo que vou matá-la Meu rosto Suleiman Ele nem vai conseguir me olhar Por que não voltou? Vem, senta aqui Vem, vem Já chegou, rei Vem, me solta Senta Você não pode sair da cama Eu falei para você sentar Vai, quietinha Fica quieta Me ajudem Maria Não grita Quieta, para Calma Vai embora Não grita Em nome de Allah O clemente e misericordioso Allah Está recitando o Alcorão? Não há outro além dele Ele é eterno Meu senhor Por causa do tamanho reduzido Esses barcos são mais velozes E também pode levar mais peso Graças aos remos e a vela A velocidade é maior E as embarcações são perfeitas para a campanha Excelente Excelente No entanto Não quero que as ideias do Nassu Sejam ignoradas Ele é um homem inteligente Que pode ser de grande ajuda Nessa campanha Nós vamos levar uma carga pesada Nesse rio Ibrahim Sua ideia começou como uma piada Mas se tornou realidade Essas grandes ideias só podem vir de um homem como você Vamos sugerir ao líder da armada Que te nomeie comandante dessa grande frota Se o alto comando me der essa tarefa Será uma honra levar adiante E conseguir a vitória de nosso exército O posto não importa Mas sim o trabalho E ser um servidor fiel de seu império 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 O sultão deseja ver ao rei. Traga ela agora. Não escutou o que eu disse? Claro que eu escutei, Pasha Ibrahim. Então vá buscar ela logo? Vai, depressa! Claro. Toma isso logo. Não me deixe irritada. Vamos. Não me deixe nervosa. Toma. Vai. Ai, que Allah me dê paciência. O desastre caiu sobre todos nós. O que faremos agora? O sultão quer ver ao rei. O que vamos fazer? Acho que tem a solução para o problema. O rei. Meu senhor. O que aconteceu, Ibrahim? Sunbu foi até Oaren, senhor. Ele disse que o rei não pode vir essa noite. Disse. Ele disse que o estado dela não permite, senhor. Como assim o estado? Traga ela agora. É uma ordem. O que estava fazendo, Gusá? O príncipe demorou para dormir. Vai ver se a concumbina já acordou. Descubra os detalhes. Eu quero saber tudo o que acontece. Eu não vou demorar. Eu já volto. O que aconteceu? Por que não veio com você? Eu sinto muito, Pachá Ibrahim. Eu juro que eu implorei para ela vir, mas não adiantou. Ela não quer sair de lá. Sunbu, essa concubina ficou louca. Você sabe o que o sultão está esperando. Fala o que está acontecendo. Pode falar. O que está acontecendo? Atenção. Sua majestade, o sultão Suleiman, chegou. Atenção. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri